Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Sentei mal, confiei na mulher e não na rapariga E sem saber em casa é que estava bandida E quem me dar amor mora lá no cabaré Pois é, mas veja só, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com o teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei, amor de rapariga custa mais barato Pois é, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com o teu salário E agora que você já sabe qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga A mulher te engana, rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei Vou diga, rapariga custa mais barato Ei, 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 rapariga Oh, paixão! Essa machuca demais! Leandro habla no boteco da sofrer E o chance é Deus O moral de Rui Bahia Quem sabe você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que cê tá bebendo Tô nessa bebendo Tô nessa bebendo Tô nessa bebendo Pega fogo, meu cabaré Entra o ar pro ladinho com vocês Oh, paixão Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se vender Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha Que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Leandro Ávila Leandro Ávila No Boteco da Sofrência Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Corações magoados Cada um pro seu lado Remédio pra despreza Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E o chancelês Comunal de Uibaí Se é pra beber Achei de ver Leandro Ávila No Boteco da Sofrência Achou que eu ia sofrer e chorar Quando cê me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acaba E o meu coração sossegou Bebezinha, olha só Como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está dependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está dependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Você quase acabou com a minha vida Pega fogo, cabarela E o chancelês Oral de Uibaí Achou que eu ia sofrer e chorar Quando cê me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acaba E o meu coração sossegou Bebezinha, olha só Como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está dependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está dependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está dependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está dependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Se quase acabou com a minha vida Aguenta, coração Leandro Ávila Leandro Ávila No Boteco da Sofrência Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem E eu vou levar no coração Tudo que a gente viveu E o amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu E o amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Eu quero Geor buen Por favor, meu John E o álcool Agora que falta Isso vai me guiar Eu vou buscar Eu vou buscar E o álcool E o ház É o álcool E o álcool E o álcool E o álcool E o áng 230 E o álcool Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Nem começar a falar A sua cara tá entregando o que ia acontecer Não cansa e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar E quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem E quando ele te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar Se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê E quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem E quando ele te evitar Você me liga e fala bem E eu vou correndo te salvar Se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Chora, bebê Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, calejado Morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete E o chancelês, o moral de Rui Bahia Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, calejado Morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Oh, 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 oh A outra é você E vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Leandro Avila, no Boteco da Sofrência Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Me lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem sempre fiz E os nossos ergos ninguém pode apagar Mas sai de quem errar Não viverás feliz A outra é você E vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão E lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei 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 Pois já quebrei meu juramento O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Estou aqui mais uma vez pedindo pra você voltar Mas se eu ouvir o não da sua boca eu vou entender Se outra vez eu cair na bebida eu não vou te culpar A gente volta ama e briga e as brigas vão nos separar É sempre assim Às vezes com você na cama te amando e às vezes sozinho no bar Vagabundo sou eu, sem vergonha é você O vagabundo sou eu, sem vergonha é você Que me ama e me aceita como eu sou Que me ama e me aceita como eu sou Estou aqui mais uma vez pedindo pra você voltar Mas se eu ouvir o não da sua boca eu vou entender Se outra vez eu cair na bebida eu não vou te culpar A gente volta ama e briga e as brigas vão nos separar É sempre assim Às vezes com você na cama te amando e às vezes sozinho no bar Vagabundo sou eu, sem vergonha é você O vagabundo sou eu, sem vergonha é você Que me ama e me aceita como eu sou O vagabundo sou eu, sem vergonha é você O vagabundo sou eu, sem vergonha é você Que me ama e me aceita como eu sou Que me ama e me aceita como eu sou O vagabundo sou eu, sem vergonha é você Leandro Ávila, no Boteco da Sofrência Não vou virar a página O certo é gasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Nesse para com esse vai e volta E o chancelês O moral de Rui Bahia Não vou virar a página Não vou virar a página O certo é gasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde eu moro Sei que você tem a chave Compa e vai querer entrar E vai querer ficar Desse para com esse vai e volta Leandro Ávila No Boteco da Sofrência E seu coração de pedra Via de algodão E o seu orgulho De jogar no chão No momento em que Você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de volta Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia Enquanto acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Chorando e implorando O meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de volta O meu amor De volta Você sempre fez Dos meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Esta página Da minha vida Leandro Ávila No Boteco da Sofrência E o Chancenês O Moral de Uibaí Você sempre fez Dos meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Quero arrancar esta página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida E aí Tchau.